Esse amanhã em Guararema, interior de São Paulo, mais um encontro dos amigos, amigas e amigues do MST, que volta a ser presencial depois de dois anos por causa da pandemia. Mas ainda em função da Covid, o uso de máscaras será obrigatório nos espaços, bem como a apresentação da carteira vacinal na portaria. E sobre o que será discutido nesse encontro, nós vamos conversar agora com o João Paulo Rodrigues, da Coordenação Nacional do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Boa noite, João Paulo, seja bem-vindo aqui no seu jornal, tudo bom? Boa noite, Ana, boa noite a todos que estão nos acompanhando no seu jornal. Um prazer enorme falar com cada um, cada uma de vocês, nessa tarde, um pouco triste, depois da seleção brasileira perder os jogos, mas dizer que estamos firmes e fortes para continuar as lutas e amagadas. Bom, João Paulo, para a gente começar então o nosso bate-papo, qual que é a expectativa desse encontro, deste final de semana, que começa amanhã? Olha, é um encontro que nós do MST fazemos todos os anos e tem como principal objetivo fazer uma espécie de prestação de conta política do que o MST fez ao longo desse último ano, conquistas, derrotas, temas que para nós avaliamos como muito importantes. Também é um momento, Ana, de nós se confraternizar, fazer um almoço com os amigos, com as amigas, um momento de ver pessoas que a gente não consegue ver em função da quantidade de tarefas e, ao mesmo tempo, anunciar para o futuro o planejamento que o movimento tem, em referência às lutas, em referência agora ao governo Lula e às mudanças internas que o nosso movimento deve fazer no próximo período. É importante lembrar que, nesse encontro, nós também vamos anunciar o próximo congresso do MST, que vai ser em 2024, que é um congresso de celebração dos 40 anos do MST. E achamos que é um momento oportuno para, na véspera do Natal e Ano Novo, nós se encontrar com os amigos e colocar um pouco dessas novidades que estão sendo construídas dentro do Movimento Sem Terra. João Paulo, bom, o tema central vai ser o MST e os desafios da reforma agrária no governo Lula, né? Você que está acompanhando de perto os trabalhos do governo de transição, quais são os maiores desafios? Conta para a gente. Olha, são muitos, viu? Porque nós estamos recebendo um governo destruído pelo Bolsonaro, o bolsonarismo, e com um orçamento muito aquém das necessidades. O que nós temos comentado com a equipe de transição, também com o presidente Lula, é primeiro, é nós recompor o orçamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E o orçamento, Ana, dividido em três partes. Obtenção de terra, que ela é central, produção de alimentos, compra, né? Que é o PAA. E o terceiro é a política de crédito pago em indústria. Nós achamos que esses três orçamentos precisam ser recompostos o quanto antes. A segunda grande questão que nós estamos tratando é tentar ajustar alguns programas que nos governos, mesmo do PT, não conseguiram dar muito certo. O primeiro é trazer a CONAB, que é do Ministério da Agricultura, para o Ministério da Reforma Agrária. O segundo é trazer o PAA, que é a de aquisição de alimento, do MDS, também para o nosso Ministério. Porque ele é central para nós, em seis meses, ter uma grande quantidade de alimento disponível nos bancos de alimento para resolver o problema da fome que tem no Brasil. Essas são as tarefas principais agora, no próximo período. Muitos desafios aí pela frente. E, João Paulo, além do encontro de amanhã, né? Na semana do dia 17, ouvi dizer que vai rolar o famoso jogo de futebol. Conta aí para a gente o que vai ter, quem que pode participar, quem que vai participar. Já estou aqui em treinamento ao longo dessa semana. Nós temos o grande clássico do time do INST contra o time do Lula e do Chico Buarque. O Chico Buarque já confirmou que vai estar conosco. O Lula ainda está a ver agenda. Talvez ele esteja fora do país, ainda está ajustando. Mas, caso ele esteja no Brasil, pode ser que o Lula dê uma passadinha lá. Esse jogo de futebol tem uma novidade esse ano, que é nós arrecadar alimentos para a campanha do Natal sem Fome. Achamos que é uma política importante e que nós não podemos perder de vista esse elemento da fome no Brasil. De qualquer forma, é um momento de confraternização de final do ano. Feito essas duas agendas, em seguida se preparar para ir para Brasília. A aposta do presidente Lula é importantíssima e o MST quer levar uma grande delegação do país inteiro para passar o Réveillon em Brasília e assistir a aposta do presidente Lula. E, claro, dar um abraço muito especial ao presidente. Então, não vamos ter descanso no final do ano. É, bem corrido. E vamos, João Paulo. E quem quiser participar da campanha, conta para a gente como é que faz para participar. Olha, para essa campanha do Natal sem Fome é a doação de alimento nos espaços do Movimento Amigo Nacional, nos armazéns do campo, ou nós vamos ainda na próxima semana colocar na página da internet os locais definidos que vão receber essa alimentação. No caso específico de quem for a escola do Movimento em Guararema, levar um quilo, dois quilos, três quilos de alimentos não perecíveis e de lá nós vamos dar uma destinação para as pessoas que estão com fome. Possivelmente, essa campanha aqui em São Paulo, nós vamos fazer em parceria com o padre Júlio Lancelotti, que tem feito um trabalho com a população em situação de rua, muito importante. E, no mais, é ficar atento à programação da TVT, que nós garantimos que ela vai trazer todas as informações em primeira mão. Então, ó, volta lá a treinar bastante aí o penalti, né, enfim, para a partida aí para vocês, para não ter erro. Não fique em crítica a saída da seleção da Copa, que a seleção do MST entrará em campo dia 17. Perfeito. João Paulo, obrigada, viu, pela sua participação, parabéns pelo trabalho e até uma próxima. Ana, eu que agradeço, tem todos um bom final de semana, um abraço para falar com vocês, obrigado pela audiência e pelo carinho sempre com nós do Movimento. Tamo junto. Oi, o seu jornal faz um intervalo rápido e nós voltamos em instantes com outras notícias. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. Tchau.